Salve, salve rapaziada, aqui que tá falando da Gordinho BC e hoje vou começar mais um vídeo e esse vídeo vai ser irado mano O vídeo de hoje vai ser... Ai cara, como é que eu posso falar? Fica acompanhando o vídeo até o fim, deixa muito like que esse vídeo promete, esse vídeo vai ser de ajuda, só isso Então vamos pro vídeo, eu vou fazer o trajeto todo, vou chegar lá, vou fazer e vocês vão acompanhar até o fim Que vocês são irados mano, então hoje ó, já chegou o Uber aqui rapaziadinho ó, vamos direto ao destino, eu coloquei aqui Fui atrapalhado, vocês sabem que eu sou atrapalhado e eu coloquei motel, motel ou alguma coisa aqui e fica bem perto O Uber deve pensar assim, ah o cara vai sozinho pro motel, não vou sozinho pro motel, vou lá pro restaurante mano Fica acompanhando aí, não sai daí, você que não é inscrito, já se inscreve, então vamos rumo a sete mil, não, sete mil já bati De sete mil rapaziada, muito obrigado, eu vou fazer festinha de, agora vamos rumo a dez, vou fazer uma festa de sete mil Vou tá agradecendo todos vocês que já se inscreveram, que tão compartilhando essa vida aqui em Londrina, em todo lugar Que eu vou, sempre vou tá postando coisas pra vocês, tamo junto ó Tô indo lá nesse, nesse restaurante, aconteceu um negócio comigo lá Agora que eu tô falando aqui pra vocês, eu vou falar aqui pro motorista do aplicativo Eu perdi todas as minhas coisas, perdi câmera, só essa câmera aqui é quase três mil reais É três mil e pouco, com os acessórios Perdi celular, perdi carteira, eu tinha mais ou menos uns trezentos reais na carteira E deixei no restaurante lá Aí tinha um morador de rua lá pedindo comida, sabe? Sim Aí ele, morador de rua já sabe que é discriminado, né? Às vezes, né? Já Aí ele achou meu celular, achou minhas coisas e foi devolvê-la Aí hoje eu tô voltando lá, espero encontrar esse morador de rua Que eu vou pagar o almoço pra ele E ele vai comer ali comigo, sabe? Vai ser um vídeo que eu tô fazendo Pra agradecer o cara Eu vou tentar fazer algo mais pra ele também Daqui pra frente, assim Levar pra cortar cabelo Comprar uma roupinha nova Esses negócios, você sabe? Vocês sabem que eu vim pra cá, pra Londrina, né? Com o objetivo de gravar vídeo pra vocês De postar vídeo no canal E ia perder todos os meus equipamentos, mano De gravação Meu celular Que eu posto vídeo Meu notebook O meu A minha câmera E o meu dinheiro E eu ia ficar Não sei o que ia acontecer de mim Então hoje eu tenho que Dar um voto pra esse cara Eu tenho que ir lá E fazer ele sorrir Tirar um sorriso dele Fica acompanhando Acabei de chegar aqui no restaurante Já tá fechado ainda Dá dica aí É boa essa comida Muito boa Quem quiser vir aqui Em Londrina Não sei muito endereço Mas eu vou tentar pesquisar Ih, eu acho que é aquele morador ali de rua, mano Tá catando alguma coisa Pra poder comer Eu acho que hoje ele vai ficar feliz Ai, cara Tem uma história de vida Muito, 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 muito Boa Mas quem me conhece Do meus passados Sabe que foi difícil E eu fico Sei lá, cara Eu fico sem palavras Porque A nossa família Não é família É Rica de saúde Rica de felicidade Do graças a Deus Cara Só vocês sabem o que eu tô passando Vamos ver Ô, mano Da camoneta Quem entrou na camoneta Entreguei aqui pra entregar Entregou aí? Entreguei Falei pra poder achar o dono Que o dono que subiu na camoneta Tava almoçando aí Daí eu peguei e vim aqui E ainda tava quase Acho que ia passar água ainda A água tava vindo aqui Deslavada Eu falei Vai pegar Vai pegar Vai pegar Até Eu era de felicidade No psicológico Fala ainda Entreguei Falei Vou pegar Peguei Dei uma olhada Falei Mas tá trincada Até Trincou Não caí Aí eu falei pra dona Ali Pra senhora E a chefe Falei Senhora Ó Os celulares Dos meus motoristas Foram entrar na camoneta Caiu do bolso Tão gravando o vídeo Aqui Pode filmar? Caiu no bolso Posso filmar? Pode Pode Caiu no bolso E eu fui pra lá E eu escutei um valor Que eu voltei Olhei O celular Mas eu olhei E tá trincado Aí eu expliquei Como é que eu falei Senhora procura ver Mas não mexe Não mexe No que tá acessado O celular Não acessa o celular Entrega pro dono Até mesmo O dono da camoneta Vim E até mesmo A confirmação Do dono Tem mesmo Em vir buscar Em ampliar E levar esse celular Em donos Em donos Em mãos Em mãos Em donos Pois é Esse celular Era meu Sabe Eu tinha As minhas coisas Ali Tudo ali Eu deixei Aí Eu me esqueci E Tu aceita o almoço Aí O que tu precisar Pode pegar Deixa eu abrir Ah meu Deus Eu já fico Emocionado Que é foda Você tá fechado Aqui ainda Mas assim que abrir Tu almoça Ali comigo O que tu precisar Ali Não foi isso Mas com toda a educação Também A respeito A presença De vocês Aqui Eu só entreguei A atendida Do atendimento Do guichê Que eu falei Pra ampliar Você conseguiu recuperar O dono conseguiu recuperar Era meu Era meu Mas tá contigo Tá comigo Tá tudo ok Tá bom Tudo ok Não sei se você me ajudar Num real Ou dois real Vou te ajudar Vou te ajudar Vou te ajudar Vou Quero só que tu almoça Comigo ali É Come o que tu quiser comer Bebe o que tu quiser beber E eu vou te Te dar um dinheiro Porque eu não poderia Sentar pra almoçar Não Comigo tu pode Comigo tu pode Comigo ainda adiante Ainda Tem um dia Pra desenvolver Nas horas Chegar a noite Tem mesmo Com o Vim na Mas eu quero Pagar o almoço Pra ti Vou pagar o almoço Mas você tá comigo Eu vou te dar um dinheiro Pra ti Beleza? Não Eu não posso Eu não posso assim É Mas eu não podia Não Comer Hoje tu pode Hoje tu pode Hoje tu tá irado Ai cara Fica por aí Que daqui a pouco Quando eu abrir Tu já vem Sem compromisso Mas Deus abençoe Eu fico contente O importante é Chegou nas mãos Certo Eu vi que tu tava Ajuntando as coisas ali Pra poder comer Pra poder fazer as coisas Mas a gente se preocupa Que hoje Hoje O teu dia vai Ser bom Tu vai almoçar bem Vai comer bem E vou te dar um dinheiro Pra te comprar Alguma coisa Pra ti ali Tá? Tudo bem Até mesmo Vou deixar isso aqui Tá bom Tá bom Quem diria Né mano Cara Tem muito Que agradecer A Deus Dado as oportunidades Que Deus tá me dando E hoje Eu quero Fazer uma coisa boa Pra uma pessoa Que precisa Tamo junto Bora comer Agora no momento Eu não vou me pôr Agora Com o começo Almoço Mas depois Até o horário Mas fica Sente Fica à vontade Deus tá do seu lado Do meu lado Do todos nós Mesmo que sobe Sobre o alimento Ainda se alimentar A saciar da fome E sobe sobre o vaca Ainda se abre Serventinha Ainda sobre o alóide Ainda tem mesmo Que eles são Fer de alface Peraí Eu vou pegar Uma mamita Pra ti Tu leva Pode ser? Sim Tá É isso Deixa eu Pra cura Eu vou pegar Um refrigerante Uma mamita Pra ti Eu queria Que tu almoçasse Aí comigo Mas fica à vontade Eu não posso Sentar no momento Porque agora Tem um compromisso Muito comprimento Pra orar ainda Eu não posso Cargar o horário Mas não poderia Eu não falei Com você no horário Voltei Então Então Eu tenho Assim O picolé Recentemente Não Só um refrigerantinho Mesmo Deixa o mamita Deixa do lado Só um refrigerantinho Só Pega a posse Você no almoço Ou levar o mamita Ou sentar Só pra almoçar Não É melhor você entender Se a senhora Fome Até A iguaria O alimento Ao sabor E até mesmo A bebida Deus abençoe Saúde e vida O alimento E a bebida Deus abençoe Bom dia Boa semana Deus abençoe Fijamos abençoados E respeitados De força E agradecimento A Deus Quer uma água também? Não Só o refrigerante Moço Eu quero pagar Uma mamita Para ele Que tamanho? E um refrigerante Uma limita E lata Pode ser Uma mamita Pode ser Qualquer Uma mamita E um refrigerante Lata Mais alguma coisa? Não Restaurante Bom gosto Rapaziada Aqui é a dica Aqui em Londrina Moço Você toma posse Ela vai fazer Uma mamita Para te levar Rapidinho Mas depois eu passo Pegar a moço Ou eu deixo ele almoçar É depois você Toma a mamita Deixar ele aproveitar O almoço Não Depois eu pego Ele vai almoçar Com você? Eu tenho os compromissos Ele vai almoçar Mas eu faço o prato Em vez de Eu tenho o compromisso Adiante Já pegou o refrigerantinho Deixa ele se preparar Para associar A fome E a moço A prisão No momento Horário Não Deixa Depois ele pega Ele sempre está aqui Ele sempre doa uma marmita Deixa ele aproveitar Também o momento Que ele almoçar Também vamos ver o que ele quer Tá bom Bom dia Obrigado Deus abençoe Dá um cigarro e fumando Deve nada Deus abençoe Tem como passar 20 reais a mais Para me dar para ele Como eu faço Como eu dou já para ele Todos os dias Como ele não vai levar agora Eu vou cobrar só a latinha Tá Você quer que passe com o chefe Você vai me arremia Você vai me arremia Você vai me arremia Passa a lixa sim E aí eu dou todo dia mesmo Tem como me dar o chefe Tem como me dar o chefe De coração E intermediarmos com oração E pedido E adoração a Deus também Tudo está bem Antes de estar perdido Mas sempre bom comer Do novo dia Para renovar Não vai gastar em besteira Comprar uma coisa boa Para ti Deus 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 Fizemos amém Damos aprecia Sim Gostei Sim Daí a dica Rapaziadinho Quem tiver em Londrina Vem aqui no restaurante Que a comida é boa Bastante gente Frequenta aqui E comida caseira Comida boa Deus abençoe Sucesso Tá bom Obrigado Obrigado a você Então vou Vem sempre É sim Vou esperar Rapaziadinho Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Você que ficou até o fim Porque você gostou Ai cara Eu queria dar comida Para ele Mas a moça Deixei pago Quer dizer Ela vai dar Todo dia Uma comida Para ele Fez uma doação Todo dia Ele vai ter comida Agora Finalizar o vídeo Por aqui Tamo rumo a 8 mil 8 mil Quem diria Mano 8, 9, 10 Tamo bem pouco de 10 Então já vai deixando o like Já vai se inscrevendo Já vai compartilhando Para geral Tamo junto É nóis Irado Tchau